Deus lhe livra de toda mentira. Olha só o que é que Deus fala para o teu coração. Talvez você estava aí pedindo resposta ao Senhor, diante de uma situação onde você não tem como se defender, não é verdade? Onde o inimigo tem se levantado com fúria, usando as palavras contrárias de alguém contra a tua vida, que de maneira dissimulada, tem se utilizado até mesmo de mentira e engano para te prejudicar. Mas olha só o que Deus manda te falar nesta hora. Lá no Salmo de número 69, verso de número 4, resposta de Deus para a tua vida. Se você crer, já declara aí, eu tomo posse da palavra. Diz assim a palavra de Deus. Aqueles que me odeiam, sem motivo, são mais do que os cabelos da minha cabeça. São poderosos os que procuram destruir-me, os que me atacam com mentiras, por isso tenho de restituir o que não extorqui. Aqui o salmista está falando a respeito da perseguição dos poderosos para com a sua vida. Perseguição daqueles que se levantam com mentiras e que se multiplicam contra ele. Talvez você tenha visto nos últimos tempos, sabe? Pessoas se levantando contra a tua vida, com engano, com mentira. Gente falando o que viu, o que não viu. Gente dizendo o que ouviu sem ter ouvido nada. Deus manda falar ao teu coração que quem tem se utilizado de mentira contra a tua vida, de mãos vazias voltará. Porque estava pensando em te prejudicar, achando que nada e nem ninguém se levantaria para te ajudar. Mas esqueceu de uma coisa. Tem um Deus na tua vida que não dorme, que não cochila e que se levanta para te ajudar. Deus manda falar para você aqui agora. Tem a ajuda dos céus indo na tua direção. Para fazer com que toda mentira seja revelada. Para fazer com que a verdade prevaleça. Quem estava tentando te prejudicar, Deus manda dizer para você, Ei, vai ter que entender que é Deus quem te justifica. Aí onde você está. Declara, é Deus quem me justifica. É Deus quem me justifica. É Deus quem justifica você diante das mentiras e do engano do inimigo contra a tua vida. Deus manda falar assim para você, nenhuma mentira, nenhum engano prevalecerá. Eu vejo Deus trazendo a verdade para te honrar. Você crê na palavra? Então em nome de Jesus, declara aí. Eu tomo posse da palavra. Eu tomo posse da palavra. Olha só o que é que Deus me revela. Deus me revela que agora, boca caluniadora sendo fechada. Papai está dizendo assim para você, tem gente que está utilizando os seus recursos, os seus meios de comunicação para te atingir. Está utilizando, sabe, de situações para te prejudicar. Está usando um acesso que essa pessoa tem para fechar uma porta para você através de mentiras e ensinação neste lugar. Porém, Deus manda dizer que o mentiroso envergonhado será. Declara aí. Declara, a verdade vencerá. Declara aí nos comentários, a verdade vencerá. Deus manda falar para o teu coração aqui agora, que a verdade vencerá. O inimigo de mãos vazias vai ter que voltar. E o que era para ser um grande prejuízo na tua vida, será um testemunho de vitória. Porque Deus manda dizer assim para você. Ei, o que era para ser, sabe, uma vitória para o inimigo, Deus manda dizer que vai ser transformado em festa para você celebrar. É você quem vai comemorar. Porque a mentira Deus vai quebrar. O engano Deus vai despedaçar. E a verdade neste lugar, o teu Deus irá revelar. Papai está dizendo, nada vai ficar no profundo e no escondido. Que não venha a ser revelado. Nada ficará no profundo e no escondido. Que o teu Deus não venha mostrar. Que Ele é contigo neste lugar. Eu vejo Deus calando uma língua enganadora. Que estava sentando de mesa em mesa para falar mal de você. Que estava entrando em ambientes que talvez você abriu a porta para esta pessoa entrar. Tentando te prejudicar lá. Só que Deus manda dizer que o mentiroso envergonhado sairá. Deus manda falar assim para você. Não te preocupa não. Porque a verdade prevalecerá. Deus é quem vai julgar esta causa. Deus é quem vai te fazer justiça. E Deus manda falar para você aqui agora. Aquieta o teu coração. Porque os inimigos podem se multiplicar. Eles podem usar o recurso contra você. Podem até mesmo serem mais poderosos. Sabe? De recursos, de comunicação, de meios, de acessos. Eles podem até ser mais poderosos do que você. Porém, Deus manda dizer assim para você nesta hora. Não temas. Eu sou contigo neste lugar. Não temas. Sou eu quem vou te justificar. O inimigo que contra a vida, contra a tua vida, se levantou. Deus manda dizer que envergonhado. O mentiroso envergonhado voltará. Você crê na palavra? Então declara aí. Eu tomo posse da palavra. Deus te trouxe até aqui para dizer. A mentira não vai prevalecer. O mentiroso será envergonhado. E Deus manda dizer que vai ter até gente pedindo desculpa para você. Você crê e declara. Eu creio nessa palavra. Declara aí. Eu creio nessa palavra. Até pessoas pedindo desculpa vai ter dentro da história. Porque Deus manda dizer que grande foi a ensinação e a manipulação. E pessoas acreditaram e ficaram contra você. Porém, Deus manda dizer que na tua vida vai ter sabe o quê? Eu vejo a palavra justificação. Deus irá te justificar. Deus irá te fazer justiça neste lugar. O inimigo se utilizou de mentiras para te prejudicar, mas esqueceu que Deus é contigo. Para te livrar de todo o mal. Declara. É Deus quem me livra de todo o mal. É Deus quem me livra de todo o mal. A mentira não prevalecerá na tua vida. Ao contrário. O teu Deus vai trazer a verdade para te honrar. Dentro do cenário. Você crê? Então deixa eu declarar sobre você aqui agora. Deus, eu declaro sobre esta pessoa. Em nome do Senhor Jesus. Que tudo aquilo que veio de forma contrária, forma enganosa, tudo aquilo que veio de forma mentirosa por terra cairá. Deus mais uma vez te honrará. Porque a verdade Deus vai revelar. E o mentiroso envergonhado será. Você crê? Então recebe e confirma aí nos comentários com o teu amém. Amém, queridos glórias a Deus. Olha só, deixa a curtida, compartilha com alguém essa palavra, tá? Alguém precisa chegar até aqui para ouvir a mensagem de Deus. Que Papai do Céu te abençoe poderosissimamente. Beijo grande no coração. Fica na paz de Cristo. Amém.